Operação Parkway Legal. Polícia Civil fecha o cerco contra parcelamento irregular do solo e dano ambiental. Entre os investigados está um sargento da Polícia Militar. O repórter do povo Tatuzinho está em volta. Conta pra gente. Nós viemos até a Delegacia do Meio Ambiente, que fica aqui no complexo da Departamento de Polícia Especializada, no Parque da Cidade, para falarmos de uma operação da Delegacia. Por quê? Essa operação, denominada Parkway Legal, ela visou o combate ao parcelamento irregular do solo ali na região, ou seja, grilagem de terra. Além disso, os policiais cumpriram sete mandados de busca e apreensão e teve até uma pessoa detida, porque ela estava com um jabuti. Doutor Douglas Fernandes está aqui, que é o delegado-chefe da DEMA. Doutor, como é que começou esse trabalho investigativo para que vocês hoje pudessem cumprir esses mandados de busca e apreensão? Bom, Tatuzinho, essa investigação iniciou no ano de 2022, por meio de um registro de uma ocorrência policial, em pessoas que se sentiram lesadas e vizinhos ali da região. Então, essas pessoas alegaram aqui que os envolvidos, dois desses envolvidos que aqui são objeto da investigação, teriam comparecido nesse terreno lá, que fica ali na quadra 13 do Parkway, ali no setor coqueiro, e disseram que eles eram os novos proprietários daquele ambiente e que teriam que ser feitos novos pagamentos para eles, em razão deles terem adquirido aquele terreno. Então, em razão disso, foi iniciada essa investigação, que durou um ano, mais de dois anos praticamente, e hoje culminou com esse cumprimento desse sétimo andar de busca e apreensão. Hoje, nesses cumprimentos aí, doutor, como disse muito bem, teve uma pessoa detida. Ela foi detida por qual tipo de crime? Bom, a gente fez essas buscas nas regiões do Parkway, ali num condomínio próximo. Então, três dos investigados moravam ao lado desse condomínio que estava parcelado, e na casa de um deles foi encontrado um jabuti, que é um animal silvestre, para ser cultivado e para ficar na residência da pessoa, precisa de uma autorização legal. Como ele não havia essa autorização, ele foi detido, encaminhado aqui para a delegacia, e foi autuado em flagrante pelo crime de estar com esse animal em casa sem a devida autorização. Agora, doutor, para quem conhece ali a região do Parkway, principalmente na região do aeroporto, é uma região muito verde. Ali tem uma natureza exuberante, um cerrado muito preservado ainda. A gente sabe que a DEMA, ela tem diversas frentes de trabalho, entre elas esse combate irregular de solo, venda irregular, mas também a questão de dano ambiental. Vocês notaram alguma coisa diferente ali de dano ao meio ambiente nesta quadra? Sim, Tatozinho, a gente foi ao local, inclusive, esse terreno que eles estão querendo parcelar já estava com as vias abertas, então teria feito esse dano ambiental já no local, já foi a perícia no local também, e confirmou que ali, além de ter tido esse dano ambiental, porque é uma área de preservação ambiental do Planalto Central. Então, qualquer tipo de atividade, construções naquele local, demandam autorização dos órgãos administrativos competentes. Então, qualquer tipo de construção ali, se não tiver uma licença, ela se torna ilegal. E, além disso, o parcelamento irregular do solo, que é o crime ali que a gente apura, também os lotes que estavam sendo vendidos naquela região é de 300 metros quadrados, quando o plano diretor para a região do Parkway é de lotes muito maiores, de 2.500 metros quadrados. Então, já há esse intuito de uma ilegalidade até para quem compra. Então, a pessoa que compra um lote naquele local já sabe que está comprando um lote em um terreno irregular. Doutor, do resultado dessa operação de vocês, a operação Parkway Legal, o que já tem de aprazível? Descobriu-se quanto que foi aí dessa organização criminosa? O que foi apreendido hoje, por exemplo, nesse cumprimento desses mandados? Bom, as buscas foram importantes porque conseguimos apreender diversos documentos relacionados a essa área, inclusive a outros parcelamentos que esses indivíduos estão envolvidos. Além disso, nós localizamos um mapa com o croquis da venda desses lotes nessa região. Então, a perspectiva desse grupo era vender cerca de 33 lotes, a cada um a mais ou menos 300 metros quadrados do tamanho, e havia anúncios. Então, inclusive, alguns corretores foram objeto de busca e apreensão porque eles estavam anunciando esses lotes pelo valor de 165 mil reais. Então, além de documentos, conseguimos apreender dois veículos de alto padrão que foram localizados e que provavelmente são produto do crime. Ou seja, ou eles foram dados como forma de pagamento para adquirir um lote naquele condomínio irregular, ou então, com o dinheiro da venda irregular desses lotes, os indivíduos compraram esses automóveis de alto luxo. Entre os envolvidos dessa operação, eu até queria falar com o senhor. Tem várias pessoas envolvidas nesse cumprido a mandato de busca e apreensão. Tem a informação de um policial militar envolvido nesse esquema desses lotes aí? Sim, entre os envolvidos foi cumprida a mandato de busca na casa de um policial militar. Então, ele está sendo investigado como um dos integrantes dessa associação criminosa aqui na Delegacia do Meio Ambiente. Inclusive, na residência dele foi o local em que foi apreendido um desses carros de luxo. Bem, o delegado Douglas Fernandes, da Delegacia do Meio Ambiente aqui do Distrito Federal, da Polícia Civil do DF, começou esse trabalho investigativo em 2022. Como disse o delegado, as investigações continuam, lógico, o trabalho, quem puder denunciar também, presenciou, deparou com uma situação dessa, por quê? Aqui o combate a essa questão de parcelamento irregular de solo e também a preocupação com o meio ambiente, haja visto que lá na região tem uma área de proteção ambiental do Planalto Central. Tchau!